Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa e a essa novena. Talvez você esteja tendo contato com essa novena agora, não tem problema. Comece, persevere, porque muitos já rezaram por você. Muitos já também tiveram como intenção as pessoas que começaram a entrar. Então, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui clamando pelos nossos milagres e sabendo que Deus ouve cada um de nós. Hoje é dia 3 de junho e nós queremos seguir perseverantes em busca do milagre de cada um de nós. Vamos pedir o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, que tudo vê e que tudo realiza, que é a força quando nós nos sentimos fracos. Vem em nosso encontro. De todos aqueles que estão vivendo um momento de prova dura, de provação, de tribulação. Nos faz entender que quando somos fracos, é que verdadeiramente somos fortes. Que experimentamos a tua fortaleza. Vem, Espírito Santo. Continuo a relatar o encontro emocionante que tivemos. Não foi apenas uma saudação. Reconheço que naquele momento era selada uma profecia. A humanidade nunca mais seria a mesma. Não por mim, não por ela, mas graças ao ser que dignou nascer de minhas entranhas. Notei que, quando estamos cheios de Deus e somos movidos por Ele, Quando é Ele que governa a nossa vida, qualquer atitude, gesto, palavra, até uma saudação pode mudar a vida das pessoas que encontramos. Não somos nós que fazemos a obra. É o Senhor que opera por meio de nós. Ainda tenho outras coisas a dizer desse encontro. Quando Deus habita em nós, nossas ações se tornam sinais da presença dEle. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, Da mesma forma que chamasses Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplos de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. E agora você também pode fazer o pedido à sua graça. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos da quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.